Eu quero cumprimentar os irmãos e papais do Senhor Jesus Irmão, hoje não vai ter cajado não, tá? Pode ficar tranquilo Toda vez eu subo aqui sem prezotação Hoje eu vou contar uma benção grande A qual o Senhor tem operado lá onde eu trabalho, irmão Louvado seja Deus, não só benção, é uma maravilha, né? Salmo 9, versículo 1 Diz assim Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração Contarei todas as tuas maravilhas Vou contar a maravilha que Deus tem operado na minha vida e na loja inteira lá Louvado seja Deus Atos também dos apóstolos, irmãos, você me ajuda 4, 20, fala que não podemos deixar de falar Do que temos visto e ouvido, louvado seja Deus Deus, irmão, ele abriu uma grande porta lá no meu serviço Louvado seja Deus, para que a gente possa estar evangelizando É um culto, na verdade, né? Louvado seja Deus Como a gente tem uma hora de almoço A gente pega, divide essa uma hora A meia hora primeiro a gente entra pro nosso vestuário lá onde a gente se troca E faz o culto, louvado seja Deus Começou com três pessoas A gente começa louvando de uma hora até o em 15 De um em 15 até o em 20 Quer dizer, de um em 15 é a oração De um em 15 até o em 20 é os dois inimigos da arpa Aí até o em meia é a palavra, louvado seja Deus E nesse propósito ao qual Deus colocou o nosso coração Três almas elas se renderam pra Jesus Cristo, irmãos Louvado seja Deus E uma dessas almas é aquela irmã que tá ali, de amarelo Na sexta-feira ela se renderam a Jesus Cristo lá Ela confessou a Jesus Cristo Era um baixinho que veio aqui Que no dia que do apelo ele correu Ele também aceitou E tem a outra irmã que mora ali no Vila Reno Porque elas aceitaram Louvado seja Deus Confessaram ao Senhor Jesus Cristo Aceitaram como o único e suficiente Salvador E era um católico roxo Ou seja, o coração era difícil ali A palavra é trá Mas desde o primeiro dia até o dia de hoje Eles estão comparecendo E não tem como, né irmãos A palavra do Senhor Jesus Cristo Diz lá em Jeremias 23, 29 Que é a palavra que diz É como um matelo, né Que tanto bate que acaba Como é que é? Diz, irmãos 15 mil são na penha Então não tem jeito Quando a pessoa quer dar ouvido Uma hora o coração Despedaça Saiu de perto e dentro de carro Não é como diz Ezequiel 36, 26 Se não me falam em hora Louvado seja Deus E Deus está operando, irmãos Eu creio que vai ter mais almas Que vai se achar lateral E vai se render a Jesus Cristo Louvado seja Deus Porque o tempo está próximo, né O nosso dever é de Trazer almas para o reino Do Senhor Jesus Cristo Livro de Jó Livro de Jó 22, 28 Diz assim, irmãos Determinando-se com algum negócio Sente a firma E a luz brilhará em teus caminhos Deus colocou este tipo Nosso coração E nós determinou E a luz do Evangelho Do próprio Cristo Está brilhando naquele lugar Louvado seja Deus Essa é a maravilha, irmãos Louvado seja Deus Eu agradeço pela oportunidade Não, Senhor Jesus